As asas da águia viajei, para o meio continente de marinhas Nas telas do sul do rosto, os salões que tem mais de uma corte como filha Vem com as poucos de idade, mesmo que depois vira Através de merestres e joiais, pois o valorismo nasce Os navas, fielas e os vilarejos, o entorno dos palácios, das feiras dos feudos Como o latim, perdendo sua força, a influência de outras nações A arte fácil, como o DJ, nas clubes de artistas, os malabaristas Mágicos, palaços e pintores, artes, atores, poetas, cantores Salte, bancos e escritores, revelando uma nova cultura A arte que deve soar, valores, armazim, paixões e amor As cores, artes, cantores e artes, amores, no ar Na sala de um rei medieval E seus fies escuteiros As provas deram vida e voz, nas expressões e formas No dia lento pra acidente, caros magros torcidos, pares da França, tantas outras histórias acendendo a esperança, espalhando livretos de mulher no Navadir, trazendo legado. Na arte, ariano soaçona, embalado na era medieval, inspirou os repentistas do divino e fofinhos, congada, cavalhada e transunidos, em seu legado enquanto em festa memorial. No norte é de brasileiro, linda que afasta o seu trozo, triunfa a hora regular, o estandarte, a bandeira, a aracatu, o reis, a cor, a jor e o curador. No norte é de brasileiro, linda que afasta o seu trozo, triunfa a hora regular, a aracatu, o reis, a cor, a jor e o curador. Música